Fala aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês aí galera? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês se tem limite pré-aprovado de aumento aí galera do Santander galera Os cartões de crédito Santander, você vai aí né, no seu aplicativo aí Santander Way E vai verificar galera, vou ensinar vocês aqui a verificar se eles tem um limite de aumento pra vocês aí galera E você está pedindo aí o aumento do limite do seu cartão de crédito aí também É super prático, fácil e rápido galera É muito fácil, só porque esse app aqui do Santander Way ele demora um pouco abrir Mas é normal Abriu aqui, no caso aqui eu tô olhando aqui do cartão de crédito da minha esposa aqui Que ela pediu pra ver se tem aumento de limite galera Vou colocar a senha dela aqui Esperar entrar aqui galera, vou mostrar pra vocês como faz Entrou aí no seu aplicativo Way, colocou a sua senha Você faz o seu login aí Né, eu espero entrar Minha internet tá um pouco ruim, por isso que tá demorando desse jeito Mas faz parte né Aqui entrou galera Então, vocês vai clicar aqui ó É, do seu lado direito Limite disponível galera 99 centavos aqui E liberou só pra ela aqui ó 440 reais Aqui galera ó, limite disponível Aí aqui no meio aqui ó Bem embaixo aqui ó Solicitar mais limite Então você vai clicar nela galera Você vai clicar Então ó É, qual o valor que você gostaria para o limite do seu cartão? Aqui o limite é 440 Vou colocar 800, vou dobrar esse valor 800 reais Vamos solicitar Vamos ver Então, chegou a mensagem né No momento o aumento de limite para o seu cartão Está indisponível galera É, tem que ter muita paciência né Então tem que esperar aí Em 6 e 6 meses Pra ver né Se eles aumentam o limite De crédito do seu cartão aí Mas não continua Não custa nada tentar né galera É, esse vídeo eu fiz aí pra vocês aí Pra vocês ficarem aí Atentos aí galera Porque muita gente não sabe Beleza galera Valeu